Ele fala aqui, uma nave espacial se move com uma aceleração constante de 9,8 ms por segundo ao quadrado, que dá aos tripulantes uma ilusão de uma gravidade normal durante o voo. Se a nave parte do repouso, quanto tempo ela leva para atingir um décimo da velocidade da luz? Ou seja, quais são os dados que lhe dá para a gente que a aceleração é 9,8 ms por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é zero, aquela parte do repouso, e a velocidade final é 3 vezes 10 na 7 ms por segundo. Não seria na 8? Não, é na 7, porque eu quero um décimo dessa velocidade aqui. Então, isso aqui é dividido por 10, por isso que é 10 na 7. Então, como que eu vou encontrar o tempo? É só fazer lá, v igual a v zero mais at. Vamos ver se eu tenho tudo que eu preciso? A velocidade final eu tenho, que é essa aqui. A velocidade inicial eu tenho, que é zero. A aceleração eu tenho, que é 9,8. Então, só preciso achar o tempo. Só isolar o tempo nessa equação. Vamos isolar, então. v menos v zero igual a at, ou seja, o tempo vai ser igual a v menos v zero dividido pela aceleração. É só substituir os valores, ou seja, o tempo vai ser igual a 3 vezes 10 na 7, menos zero dividido por 9,8. E esse tempo aqui vai me dar aproximadamente 3,1 vezes 10 na 6 segundos. Ou seja, 3 milhões de segundos. Esse é o tempo que leva para a nave para a nave atingir essa velocidade. Qual distância essa nave percorre? E aí eu tenho algumas opções aqui para fazer. Eu posso usar tanto equação x igual a x zero mais v zero t mais at quadrado sobre 2, ou posso utilizar o Twitchelli v quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2a delta x. Por que eu posso usar qualquer uma das duas? Vamos circular as incógnitas aqui. Eu quero saber quanto que a nave percorre. Então, eu não tenho essa distância percorrida e a posição inicial eu vou chamar de zero. A velocidade inicial é zero, então esse termo vai embora. A aceleração eu tenho, então não circula. E o tempo eu tenho também. Já aqui, a velocidade final eu tenho, a inicial eu tenho, que é zero. E a aceleração eu também tenho. Então, você pode escolher qual você vai utilizar. Eu vou utilizar essa primeira aqui, que parece bem mais interessante, mais fácil de utilizar. Então, a posição vai ser dada por at quadrado sobre 2 aqui, quase que sim, at quadrado sobre 2. Então, é só substituir a aceleração, que é 9,8, o tempo é 3,1 vezes 10⁶, aí você tem que levar ele ao quadrado e divide isso por 2. Aí você joga isso na calculadora e isso vai te dar 4,6 vezes 10⁰¹ metros, aproximadamente. Poderia ter utilizado a torre Thierry também, tá gente? Sem problema. Lembra que dividido por 2, quase esqueci. Lula sombra do discurso. Até mais. Se inscreva no nosso canal. O que é isso?